Coloração pelo grã. É isso que você faz no laboratório de microbiologia clínica. Não se preocupe com a bioquímica do envoltor celular. Você vai se preocupar com a coloração pelo grã e o que você vê. Nós vamos ver esses tipos celulares no microscópio. São eles cocos, singular cocos, plural coci, bacilos, singular bacilos, plural bacili, espirais ou curvos, como os espiroquetas. Não se confundam com certas palavras. Vocês terão que se acostumar, não tem jeito. Por exemplo, quando vocês virem a palavra bacilos com B minúsculo, quer dizer bacilo, que é um nome geral para os organismos uniformes de bastonete. Se eu usar a palavra bacilos com B maiúsculo e eu escrever em itálico, ou se eu sublinhar, eu estarei falando sobre o gênero bacilos. Exemplo, bacilos sérios, bacilos anthracis. Então, quando falamos em espécies e gêneros, precisamos escrever a primeira letra do gênero em maiúsculo. Do contrário, quando escrevemos o B minúsculo, estamos falando em organismos com forma de bastonetes. É assim que escrevemos o nome de uma espécie. O nome do gênero tem a primeira letra em maiúsculo, e o nome da espécie não. E os dois nomes são escritos em itálico ou sublinhado. Células isoladas ou múltiplas. Elas podem ser isoladas ou agrupadas, como em casto de uva, como os estafilococos, ou em cadeia, como os estreptococos. E se elas são positivas ou negativas? É essa informação que precisamos obter ao microscópio quando obtivermos uma cultura pura de um organismo para teste em microbiologia clínica. Essas aqui, por exemplo, são bacilos, que são formas em bastão. Mas,